Famosos na Web, o seu canal de informação no YouTube. Angélica reencontra suas assistentes de palco em festa. Para quem não sabe, no ano de 1988, Angélica comandou um programa infantil na extinta TV Manchete. A mulher do Luciano Huck, na época, dividia palco com ferrugem. Porém, pouco tempo depois, o cantor deixou as telinhas, abrindo espaço para que a musa apresentasse a atração, juntamente com suas encantadoras e talentosas assistentes de palco. Com isso, o antigo clube da criança foi sucesso absoluto nas telinhas, até porque contava com o talento especial de hoje global e de uma produção empenhada, determinada em trazer o melhor conteúdo possível para alegrar o dia da garotada, envolvendo, inclusive, diversas brincadeiras e muita descontração com os desenhos mais pedidos do público. Segundo informações, a apresentadora Angélica demonstrou muita felicidade após se reencontrar com a ex-Angeli Kertes, Mariana Nogueira, Marcela Bordalo, Galvana Tominanga, Michele Machado e Juliana Silveira, elas que trabalhavam ao lado da loira entre a década de 1980 e 1990, que tiveram a chance de se reencontrarem novamente no último sábado. As garotas se divertiram e conversaram bastante no aniversário de Mariana, a afilhada da Angélica que completou 15 anos. Com essa mulherada linda, nossa turma angelical reunida para celebrar amizade e o amor, escreveu Geovana Tominanga. Com essas meninas que são minha história, escreveu assim Angélica, a esposa do Luciano Huck. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora, inscreva-se no Famosos na Web. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Famosos na Web, o seu canal de informação no YouTube.